Resumo do fragmento 433 de Emanet E a mãe está conversando com o Nedim e o Nedim pergunta para ele se ele está feliz com a babá Ainur tenta prejudicar Nana de qualquer jeito Ela pega o relógio da Nana e pisa em cima e tenta quebrá-lo E a Nana chega bem na hora e fica muito chateada com o que ela está vendo E a Nana fica muito triste porque Ainur quebrou o relógio dela Pois era a única herança que ela tinha da sua mãe O Yaman ao perceber isso pergunta para Djeng o que aconteceu com a Nana O Yaman imediatamente ao saber que o problema da Nana era sobre o seu relógio quebrado Ele leva ela para consertá-lo Yaman e Nana correm perigo pois o Idris está querendo a qualquer custo prejudicar o Yaman E o Yaman pede ajuda para Nedim chamar os seus funcionários para ajudá-lo Pois vê que eles estão em grande risco E a Nana percebe que o Yaman está na mira do Idris E ela vai impedir que ele seja ferido E esse foi o resumo do fragmento 433 de Emanete E se você gostou, deixe seu like e o seu comentário E aí E aí E aí